Um, dois, três, e... Estes são dias de dia Pregando a palavra de Deus E estes são dias do século Pois é justiça, reinando outra vez São dias de tribulações De trevas e perseguições Nós somos a voz no deserto Que clama, prepare o caminho do Senhor Ele vem, que chua reinará Claro como o sol, nas nuvens ao lar Prepare a luz, veja o amor por perdão Diziam que há salvação Aleluia! O Senhor vem Ele vem sem demora Foi sim, vem Mãe! Estes são dias de ser fiel No vale do sol Dos tempos E estes são dias do século Na fim, restando a adoração São dias de grande colheita Nos campos, brancos, testão Nós somos os trabalhadores Na linha, a pregança, a salvação Ele vem, que chua reinará Claro como o sol, nas nuvens ao lar E estes são dias do século Ele vem, que chua reinará Claro como o sol, nas nuvens ao lar De estes são dias do século Ele vem, que chua reinará Ele vem, que chua reinar4 O Senhor, riffa no sol, nas nuvens ao lar Diz que não virá a salvação Ele vem, deixe-o arreinar O ar um bom no chão, as nuvens voltar Diz que não virá a salvação Não há Deus como o Senhor Não há Deus como o Senhor Não há Deus como o Senhor Aleluia! Não há Deus como o Senhor 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 Amém 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 Têm tudo mais